A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha como Paulo começa essa sua carta, chamando os irmãos de santos e fiéis. E é isso que se precisa ser mesmo, santo e fiel a Jesus Cristo. Mas eu quero ressaltar aqui na carta de Efésios, a expressão vontade de Deus. Vontade de Deus, essa é uma expressão importante. E quero não somente falar da vontade de Deus, mas também apresentar-nos doze elementos de Deus nessa carta. A primeira é a vontade de Deus. Nós devemos fazer e procurar fazer sempre a vontade de Deus. Paulo chega a dizer que às vezes essa vontade é um mistério. No capítulo de número 1, verso 9, ele diz, descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplaz que propuser em Cristo Jesus. Muitas vezes a vontade de Deus é um mistério para nós, mas temos que procurar fazer a vontade de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, Salvação é um dom de Deus. A vontade de Deus é que todos possam ser salvos, mas a salvação é um dom de Deus, um presente de Deus. Então temos aqui a vontade de Deus e temos o dom de Deus, que é a salvação. Efésios 2, 19, lemos assim, Assim que já não sou estrangeiros, nem forasteiros, mas com o cidadão dos santos e da família de Deus. Olha aí, três elementos importantes. A vontade de Deus, o dom de Deus, que é a salvação. E quando nós recebemos essa salvação, nos tornamos parte da família de Deus. Não há coisa melhor no mundo do que ser parte da família de Deus. A vontade de Deus, o dom de Deus, a família de Deus. Efésios 2, 22, lemos, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Porque somos família de Deus, Deus vem morar em nós e nos tornamos a morada de Deus no Espírito. Então nós temos aqui a vontade de Deus, o dom de Deus, a família de Deus e a morada de Deus. Efésios 3, 2, lemos, Se é que tem dissolvido a dispensação da graça de Deus. Nós estamos na dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Portanto, temos a vontade de Deus, o dom de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Nos tornamos morada de Deus pelo Espírito e provamos da graça de Deus. A graça salvadora, a graça transformadora de Deus. A vontade de Deus, o dom de Deus, a família de Deus, a morada de Deus, a graça de Deus. Efésios capítulo 3, verso 10, lemos, Para que agora pela igreja, a multissabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus. Então aqui temos a sabedoria de Deus. A igreja é a sabedoria de Deus, é multiforme sabedoria para que seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Então temos nessa carta a vontade de Deus, o dom de Deus, a família de Deus, a morada de Deus, A graça de Deus e a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3, verso 9, lemos e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha aí, temos a plenitude de Deus. Não temos apenas uma parte de Deus, mas temos plenamente Deus, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como entender esse amor profundo, para conhecer toda a plenitude de Deus. Então temos a vontade de Deus, o dom de Deus, a família de Deus, a morada de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus e a plenitude de Deus. Tudo isso veio através do Filho de Deus. Efésios, capítulo 4, verso 13, lemos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. O Filho de Deus. Que nós cheguemos a essa estatura desse varão perfeito do Filho de Deus. Então temos um padrão aonde crescer. O padrão é o Filho de Deus. A vontade de Deus, o dom de Deus, a família de Deus, a morada de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, a plenitude de Deus, o Filho de Deus. Efésios, capítulo 5, verso de número 5. Lemos assim, Porque bem sabéis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou afarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Reino de Cristo e reino de Deus. O reino de Cristo é o reino de Deus. Efésios 5, 6, depois dessa lista de pecados, nos fala. Ninguém vos engane com palavras bãs, porque por essa coisa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus é sobre os filhos da desobediência. A vontade de Deus, o dom de Deus, a família de Deus, a morada de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, a plenitude de Deus, o Filho de Deus, o reino de Deus, a ira de Deus. E para terminar, vamos ver mais duas. Efésios, capítulo 6, verso 11. Lemos, Revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possai estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Para vencer essa guerra, essa batalha, precisamos da armadura de Deus. Vista a armadura de Deus. E para terminar, Efésios 6, 17, lemos. Tomai também o capacete de salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não podia faltar a palavra de Deus. Doze elementos de Deus em Efésios. Que Deus te abençoe. E acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique na foto. Redonda, vai aparecer o menu. Clique no playlist. Ali no playlist, você encontra 238 pastas, com 6.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém e amém.